2 capas, 2 capas e 34 Eu dei 31, viado, eu senti uma mentira Ai, direita, já, 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 já Boa Pula pra casa, vai vir pra... Nossa Nossa Mas não sei Deu bem, dei capa no outro Ah, você é muito chitadinho, tio Papo reto, viado 30 neles Deu bem, dei capa no outro Sim, que dia, viado